Gente, o Aninho passando no canal para mais uma receita do dia Estou vindo com mais uma receita fácil e rápida Usando a nossa velha amida 60 caseira Olha aqui o que a gente vai precisar Aqui eu tenho um detergente transparente Um oxigenado, gente, isso aqui é comprado em farmácia De 10 volumes Mas aqui, o que a gente vai fazer no canal das donas de casa Faz as coisas renderem A gente vai fazer um clareador aqui muito potente, né? Olha lá, mano, eu tenho aquelas roupinhas lá brancas Que sejam roupas coloridas Eu quero fazer também Aqui está a nossa água fria 2 litros de água fria Vamos primeiramente colocar a nossa oxigenada aqui 10 volumes O nosso detergente Agora vamos retirar a nossa amida Coloquei para o meu copo medidor Vamos retirar 200 ml Ó, baixou a espuma Sonho Agora Gente, fica na grossura igualzinho, tá? É muito rendimento, né? Preparar para a gente colocar nas garrafinhas, tá bom? Então, gente, vamos aqui Vamos encher Olha aqui o nosso frasco Sequinho, esterilizado Olha aqui, abençoado Terminei de colocar aqui O restante aqui tem mais 125 ml Então, rendeu Esse aqui é uma garrafa de 1,5 litro 1 litro, 2,5 litros 2,6 litros E 25 ml Então, rendeu muito, né? Comprar 1 litro de clareador E deu, meu amigo Tanto que trancar Olha aqui, ficou um restinho aqui Ó Um pouquinho de água A espuma Espero que vocês tenham gostado Gente, outra coisa Deixa para tampar com 12 horas, viu? E depois podem tampar Ser usado e ser vendido Compartilha, gente, bastante Nas redes sociais Deixe um like para a receita Faça com que essa receita Chegue a mais pessoas, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí